Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites. E galera, vamos estar vendo aqui o vídeo do Roberto, acho que ele ficou meio triste com o vídeo que eu fiz, né? Não sei se ele, acho que ele deve ter visto o meu vídeo, né? Que ele botou no título assim, o Robertinho não joga nada. E eu fiz um vídeo ontem, né? Foi ontem? Ficou com a memória mesmo? Eu faço muito vídeo, gente, perdão. Que eu reagi ao vídeo dele e lá no meio do vídeo eu falo que, né? Isso pode pegar mal ele e falar que joga de tudo, porque o pessoal vai dizer que ele não joga nada. Que inclusive eu analisei a GT dele e dei uma nota ruim, que não foi nem o título do meu vídeo. O título do meu vídeo foi até elogiar o vídeo dele, né? Mas quando ele fala que joga de tudo, aí as pessoas vão olhar a GT ou ID que seja, sei lá. E ver lá os poucos Gamers Call, os poucos jogos que ele jogou de fato, poucas horas dedicado, o pessoal vai pegar no pé. Então vamos ver aqui, né? Se mais uma pessoa aí que fica triste com um vídeo meu por eu falar que a pessoa... Eu nem falei que joga, falei, vamos pegar no teu pé, eu falei isso, né? Mas enfim, vamos ver o vídeo aqui do Roberto aqui, vamos lá, sem enrolar. Vamos montar aí, o nome do canal dele é Roberto Indegame, pra quem não sabe aí, né? Não joga nada, você já deve ter ouvido esse discurso por aí, né? Tá baixo. Salve meus amigos, salve pessoal. Melhorou. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, Roberto Indegame. Hoje é um vídeo pra falar da minha pessoalidade quando se trata de videogames. Pois, algumas pessoas já ouviram e replicam aquela questão de o Roberto não joga nada, né? Às vezes a pessoa nem me conhece, nem sabe o que eu jogo, viu a minha GT e tal. E fala, o Roberto não jogou nada porque eu... Não, assim... As pessoas vão se basear pelo que tá no teu perfil e não pela sua pessoa. Ah, não me conhece. Ah, realmente, eu não te conheço. Assim como as... Acho que 29,9% das pessoas que acompanham a gente não conhecem a gente pessoalmente. Nunca viu, nunca trocou uma ideia com a gente. Nem no chat do Playstation. Nem por zap, nada. Mas as pessoas vão se basear pelo seu perfil que tá registrado lá o que você fez. É nisso que as pessoas falam. Ah, joga ou não joga. E não por fato de te conhecer ou não. Viu alguém falando por muito, muito tempo. Eu não fiz esse vídeo. Justamente porque eu não queria dar a impressão que eu tô aqui me justificando, me explicando, dando desculpa. E nem precisa. A gente não tem que justificar nada se a gente joga ou não. Eu faço aqui uma zoeira com o pessoal. Se a pessoa quiser fazer vídeo e resposta, se não fizer também eu não vou ficar chateado. Ninguém é obrigado a justificar nada não, velho. Alguma coisa. Só que hoje eu me sinto na necessidade de fazer esse vídeo pra que as pessoas que gostam do meu trabalho, elas possam saber a verdade a respeito disso. Porque através do tempo, né, desde quando começaram esses discursos sobre mim com relação aos jogos, até os dias de hoje, eu vi que muita gente foi atraída ao meu canal, né, a entender os meus conteúdos e encostar dos meus conteúdos. Que bom, pô. Mas mesmo gostando dos meus conteúdos, essas pessoas ainda falam, é, o Roberto realmente não joga nada, peraí. Peraí, então eu já tirou que eu não jogo nada, peraí. Bom, essa pessoa ainda precisa me conhecer um pouco mais. E é em respeito a essas pessoas que eu venho aqui fazer este vídeo, esse conteúdo pra mostrar pra vocês, explicar da onde veio essa história que o Roberto não joga nada. Bom, se você gostar do vídeo, não se esquece, tá? Deixa o like aí, deixa o seu comentário também, a sua opinião a respeito do que você pensa. Se inscreva no canal, ativa o sino de notificação. É, se vocês gostar, vocês se inscrevam lá, se você curtiu o canal dele. E esse incentivo aqui para o nosso trabalho, tá bom? Bem, da onde que veio essa história? Da onde que surgiu essa história que o Roberto não joga nada? Bom, pra alguns que já me acompanham faz algum tempo, sabe que em certa ocasião eu fiz um comentário, meados de 2022, a respeito do Xbox Game Pass. E esse comentário, pra algumas pessoas, foi um comentário infeliz, né? Uma opinião minha que eu deixei. E essas pessoas me levaram, né? Várias pessoas pra canais de Flame War, onde a gente sabe que acontece resenha e tudo mais. E eu não ligo pra pessoa ir lá e levar o meu vídeo pra um canal de Flame War, ir lá e fazer um react. Mas só que o grande problema é que às vezes as pessoas fazem um react, e nesse react elas expõem coisas que elas não conhecem. Elas falam coisas que elas não sabem. Por quê? Porque as pessoas não me conhecem. Ah, vamos lá. Não sei se é pra mim, é meio curioso, né? Que eu fiz o vídeo ontem falando sobre isso, eu não sei. Mas assim, Roberto, entenda uma coisa. As pessoas vão te julgar pelo que tá... Eu pelo menos julgo, falando por mim. Eu julgo pelo que eu vejo. E não por eu se eu conhecer ou não a pessoa. E mesmo quando eu conheço a pessoa como amigo, como colega, eu falo, cara, sua ideia é muito boa. Ou, sua ideia é muito merda. Não importa se a pessoa é meu amigo ou meu colega, se eu conheço ou não a pessoa. Eu tô dando a minha opinião. A pessoa vai ficar magoada, chateada ou chateada. Eu não posso fazer nada. É só a minha opinião. Ele pode também achar que eu não jogo nada. Daí vai se eu vou me doer ou não. E eu realmente não ligo pro que as pessoas pensam. Se eu jogo ou não. Se eu deveria fazer live ou não. Muita gente me pede aqui. Ah, eu só acredito se você fizer live. Ah, cara, o problema é seu então. Então, tipo assim, eu não ligo pra esse tipo de coisa. As pessoas vão julgar a gente pelo que tá lá no perfil. E não se a pessoa te conhece ou não. É claro que tem algumas pessoas aí que você citou de flame que exagera. Faz ataques pessoais, fala da vida pessoal, condição financeira e blá 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 blá. Aparência. Entendeu? Eu não. Aqui eu julgo a ideia e GT da pessoa e acabou. Entendeu? Não passo disso. Então, as pessoas começam a julgar de forma errada. E o que aconteceu nessa época é que eu comecei a ser julgado, cara, que não julgava nada, baseado na minha gamertag de Xbox. Em um período em que eu jogava bastante Playstation. E na geração anterior, pelo menos no final dela, eu jogava muito PC. Você jogava muito Playstation e PC. É, eu ia falar PC agora, por isso que eu tô falando. PC, né? Então, vamos ver. Então, a minha gamertag do Xbox realmente estava bastante abandonada. E eu ainda tinha um problema muito sério com relação a essa questão de gamertag. Se você quiser ver esse vídeo, coloca nos comentários sua ideia de PC. Deve ser Steam, né? Eu acho. E ideia do Playstation, pra eu dar uma olhada. Se você quiser também. Você não é obrigado. Como eu falei aqui, você não é obrigado a justificar e comprovar nada. Entendeu? Mas se você quiser botar aí pra eu dar uma olhada, já que você deixou abandonado o Xbox por um tempo, eu quero ver. que você jogou bastante coisa, né? Eu havia perdido, se eu não me engano, em 2016, 2017, a minha GT antiga que eu usava no Xbox 360. O Xbox 360 foi o primeiro console que me proporcionou ter uma gamertag. E eu acabei perdendo a senha dessa gamertag. Aí não fui buscar, não fui correr atrás. Dava pra me recuperar, mas eu deixei um pouco de lado. E fui lá e criei uma nova gamertag. Pô, mas é bizarro. Se você tem uma gamertag boa, deixou pra lá, só se o seu Xbox era desbloqueado, cara, pra tu deixar pra lá. Porque eu, por exemplo, pelo meu Xbox 360 foi desbloqueado, eu tinha uma boa quantidade de game score. Não, fui atrás porque era desbloqueado. Se eu entrasse, se eu criasse hoje, pegasse um Xbox One, eu usasse aquela conta, eu ia ser banido, pô, na hora. Entendeu? Porque eu só joguei em Xbox 360 desbloqueado, pô. Então, eu justifico isso. Você, eu acho que começou do zero, não foi atrás porque o seu Xbox era desbloqueado. Eu acho que é isso. Tive com essa gamertag um período de tempo Xbox, mas o maior período ainda no PC. Então a minha gamertag tinha ali pouco mais de 20 mil G, o que realmente pra uma pessoa que diz como eu, ter o Xbox desde o clássico, aparenta ser uma coisa bem... Mas Xbox clássico não tem GT, cara. Entendeu? Você podia lá se cadastrar na Xbox Live e tal, pra jogar online, lojinha, mas não tinha GT. Não tinha esse bagulho que foi criado em 360. Digamos assim, as pessoas que realmente tem Xbox a longa data, tem ali uma gamertag bastante recheada, com várias conquistas, com vários jogos e tudo mais. Então, é mais ou menos isso que aconteceu. E pra mostrar pra vocês aqui, tá? É sobre... Tá, essa aqui é a ID dele, do Playstation. Tá, ele não tem nenhuma platina, 16 troféus de ouro, 178 de prata, 441 de bronze, um total de 535, troféu level 149. Aqui ele zerou o Spider-Man, provavelmente, tem um troféuzinho de ouro. FIFA aqui, nada, mas deve ter horas jogadas, enfim. O God of War, um troféu de ouro, deve ter zerado o Ragnarok. Olha, você diz que jogava muito no Playstation, com 535 troféus, não sei, né? Vamos lá. O Playstation, né? É que não dá pra ver, pessoal, ali não tem a ID dele, só tem um nome, Roberto Silva. E no Playstation, você não acha praticamente ninguém botando nome, tem que botar a ID pra achar. que eu também, quando eu falo, às vezes, que eu jogo de tudo, algumas pessoas falam, ah, você joga de tudo, diz que joga de tudo, mas não é o que a sua gamertag do Xbox mostra. É justamente por isso que eu jogo de tudo, porque eu não jogo só no Xbox, porque se eu jogasse o que eu joguei no Playstation, no PC, no Xbox, provavelmente eu teria uma gamertag aí de 70, 80 mil, e isso sem contar com a minha antiga. No Playstation, vou ser sincero, com esses 535 troféus, você não chegava nem a 20 mil de Gamerscore, isso aqui é pouquíssimo. Isso aqui é pouquíssimo os troféus, velho. ID, ID, mas beleza, entendi, porque a gente já hoje no Xbox, mas beleza. Platinha, eu não sou aquele cara que fica procurando platina, eu não sou aquele cara que fica jogando qualquer jogo fácil, que não gosta, só para poder ganhar 1000G, e você colocar lá para expor para as pessoas. Cara, isso aí é desculpa, eu já vi muita gente, ah não, mas você tem muita garapa, você é inflau, mas você já viu jogos difíceis também? A pessoa fica meio assim, né? Não sabe o que falar. Eu sou um jogador realmente mais casual, mais tranquilo, eu não fico ligando para esse tipo de coisa, eu pego um jogo zero, o que eu conseguir pegar, o máximo que eu conseguir pegar de conquista e tal, eu vou pegar, o que eu não conseguir, eu não vou ficar me dando trabalho de buscar, de correr atrás. Tá, e você fala uma verdade, jogador casual, beleza. até porque eu jogo nas três plataformas, só não jogo na Nintendo, porque a Nintendo não estimula muito, né? Do meu ponto de vista, a gente ter um Nintendo a não ser que seja desbloqueado, se for para ter dessa forma, eu prefiro na Nintendo, tá bom? Então, aqui está a minha Gamer Tag, inclusive o último jogo que eu joguei foi Spider-Man 2, porque eu gostei pra caramba, e vocês podem ver, eu tinha um monte de coisa que eu queria continuar fazendo, mas como eu comprei o Playstation 5 só com o intuito de jogar esse jogo e depois vender, eu comprei por um valor, vendi pelo mesmo valor rápido pra fazer, né? Só o conteúdo aqui no canal, curti o jogo, curti, 38% fiz a lei do jogo, beleza, já passei pra frente. E tem vários outros jogos. Tá, vamos olhar com calma aqui, aproveitar, esse aqui era o God of Ragnarok, esse aqui de cima que não aparece o nome. Gold Shop Sushima, zerou, tem um troféu, estreio, se não, zerou. Não dá pra zerar com quatro troféus, não. Aí o cara me abre dois estreios, a versão do Play 4, Play 5, pra quê? Mas tá, Crash não zerou, Red Dead nada, isso aqui é um jogo de rally, nada, Returnal, o Returnal deve ter zerado, 27%, deve ter feito um dos finais pelo menos. Que muitos deles, quando aparece assim, por exemplo, aqui, o Strain, 7%, aí o pessoal fala, ele começa o jogo, ele só testa. Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, eu preciso testar jogos. Na minha conta do Xbox, você vai ver muito jogo, que eu só entrei pra testar, o Red Dead 2. cara, não faz isso não, velho. Cara, olha só, eu também tenho um canal aqui, mas um canal mais, não é de gameplay, é mais de opinião, eu dou dicas, faço umas reviews aí, ou outras, dicas de platina e tal, a review é dizendo se, na minha opinião, vale não a pena o jogo. eu não preciso entrar e testar o jogo, jogar meia hora, para poder dar uma opinião, para com isso, cara, vai até o fim do jogo, a não ser que você não tenha gostado. Tem jogo, por exemplo, o Tom Clancy Ghost Reckle Breakpoint, alguma coisa assim, o nome do jogo, eu não gostei, mas eu joguei ali umas 20 horas do jogo, eu fui até onde dava, falei, gente, não dá mais, não estou gostando do jogo, parei, entendeu? Mas aí, porque eu não gostei realmente, não entrei para testar, eu entrei porque eu achei que eu ia gostar do jogo, ele é tipo um The Division, só que de floresta, na mata, diferente de ser na cidade grande, e eu gostei para caramba do The Division, eu achei que eu ia gostar do jogo, mas não acabei não gostando, entendeu? Então, quando eu vou para o jogo, eu já vou com o jogo com o intuito, que eu acho que eu vou gostar, entendeu? E não entro só para testar por alguns minutos, né? Pô, cara, não faz isso não, dica na moral, de jogador para jogador, de quem gosta de videogame para quem gosta de videogame, faz isso não, cara, tem que testar porque eu tenho um canal no YouTube, não faz isso, é desperdício de tempo, joga aquilo que você quer, que você sabe que você vai gostar. Aqui mesmo? Está só ali, eu entrei só para testar, para mostrar para vocês aqui no canal, para fazer um gameplay, tem muitos jogos que eu não quero nem jogar, tipo aquele WRC 10 ali, não quero nem jogar, o Ghost of... Bom, deixa eu voltar aqui. Está só ali, eu entrei só para testar, para mostrar para vocês aqui no canal, para fazer um gameplay, tem muitos jogos que eu não quero nem jogar, tipo aquele WRC 10 ali. Tá, vamos parar nessa parte aqui. Retorno deve ter zerado, Guardiã da Galáxia 0%, um Charter de 0%, Last of Flores aqui, parte 2, zerou, porque tem um troféuzinho de ouro, e o de Last of Flores Remaster, dá para zerar com isso, dá para zerar até só com 3 troféus, para você ter uma ideia, porque o normal aqui, que é o troféuzinho de prata, aí deve ter pego, e os outros de bronze é zerar no Easy, que cai automaticamente quando se zerar no normal, vamos nos equipar, que é o primeiro troféu que a maioria pega, e deve ter troféu da DLC aqui também, o troféu de face normal, que deve ter zerado, também é de bronze. Não quero nem jogar, o Ghost of Tsushima eu zerei, finalizei, ele também todinho, o Retorno, e se você for pegar, cada jogo desse aqui tem 25 horas, esse Retorno tem 38 horas, gostei demais, o Last of Flores parte 1, parte 2, jogos que eu entrei só para testar, como Guardiões da Galáxia, o Sackboy eu não cheguei a finalizar, mas joguei bastante. Tá, o Sackboy não finalizou, ele acabou de falar, GTA V, 0%, o Horizon aqui deve ter zerado, porque tem troféu de ouro, Gran Turismo jogou pouco, FIFA aqui 1%, é o The Ring, o cara entra para testar o The Ring, isso aqui é um jogo de corrida, Gridlands, pegou 3 troféus, Cyberpunk aqui está com 0%, jogou bastante, jogou quantas horas, para jogar bastante, tem que ser pelo menos 30 horas de Gran Turismo, no canal, que ele é um jogo muito longo, é que nem Forza, enfim, e está aí, os jogos, tá, esses, Starlit Adventures, não sei o que é, a Plague Tale dá para zerar, a Team Clank dá para zerar, que tem troféuzinho de ouro, Mortal Shell aqui, jogou 1%, Godfall nada, no Xbox, no Playstation, inclusive, Ratchet, Clank, Rift Apart, jogamos, zerei também, então está aí, a Petro, Ahn, Shimui aqui, eu não lembro se Shimui 3, ah não, Shimui 3, então não sei, não conheço os troféus de Shimui 3, conheço do 1 e do 2, Hitman 3, 0%, um charter de dar para zerar com aquilo, também dá para zerar um charter de 4, desse jeito aí, mas o charter dá para zerar aí com pouco, Pessoa que não joga nada, Shimui, os Uncharted de todos, Bloodborne 0%, Bloodborne, aí eu não vou perdoar, Bloodborne 0%, Antidal 0%, Resident Evil 7 1%, Detroit, Bom Roberto, olha só, você é jogador casual, mas é o que eu falo, sua ideia, para quem deu a desculpa, de que tinha uma gametag fraca, porque você jogava muito no Prestige, para mim isso aqui não é jogar nada, desculpa, é minha aí, como eu estou agora, realmente dando, no meu outro vídeo eu falei, a galera vai dizer que você não joga nada, e na minha opinião, você lembra da nota que eu dei, mas não cheguei a falar, mas falando aqui, na minha opinião, continua a mesma, mesmo você dando seus argumentos, para mim você não joga nada, entendeu, é fraco, mas como você disse que é um jogador casual, tranquilo, o único erro para mim, é você ficar entrando e testar jogo, fica muito jogo 0%, para mim é desperdício de tempo, Desgone, Fortnite, Fortnite, beleza, deve ser a versão gratuita, não dá troféu, bateu fio de 5, 0, porra, Final Fantasy Remake, 1%, Crash 2, Zoada, Astro Playroom dá para zerar, Shadow of the Tomb Raider não, God of War zerou, cara, e parece que você ruxa, porque tipo assim, God of War dá para pegar alguns troféus aqui ainda, jogando normalmente, sem fim, mas pelo menos zerou o jogo, Monster Hunter 0, Infamous, 1%, o Astro Playroom, enfim, tá bom pessoal, então, Crash 2, 0%, Last Guard 0%, WePoint 0%, Batman 1%, God of War zerou, se você for olhar a Steam, vocês vão ver que assim como no Playstation, lá também aqui no PC não é assim, por quê? Porque eu oscilo entre as plataformas, bom, o Steam não tem como avaliar, ele tem 75 jogos aqui, tem uma análise feita, mas não dá, só se ele ficar passando jogo por jogo, para eu ver horas aqui, né? 15 horas aqui, peguei bastante coisa no Kenna, muito legal, muito bom esse jogo, ele é nível 7, eu não sei o que é nível 7, eu jogo muito ultimamente no PC, eu joguei mais, nível 7 é baixo, comenta aí embaixo para quem tem PC, aí PC eu já não entendo nada, 2017, 2020, mas tem vários jogos aqui, que eu zerei, como o Control, tem o Uri Will of the Week, porra, aí o cara zera Control no PC, zera Control no Playstation, porra, enfim, né? Nesse Campy Head com dois troféuzinhos só, é a mesma coisa, a mesma história, tem jogo, tá vendo? eu só comprei o jogo, e não cheguei a zerar, e tem muito jogo aqui, por exemplo, porra, Robertinho, aí fica difícil de defender, cara, o Limbo, eu já tinha zerado na geração passada, o Uri, eu tinha zerado no Xbox, eu tenho ele no Xbox, inclusive na minha gamertag do Xbox, vocês vão ver aqui, que na época que foi feito lá o meu vídeo, eu acho que eu tinha 21, 22 mil, né, de score, eu já tô já beirando os 40, por quê? Porque eu vendi o Playstation 5, não estava jogando no PC, e fiquei jogando só no Xbox, e tá aqui, e bom, evoluiu, pô, eu acho que eu quero jogar, mas agora eu fiz só o teste, o Castlevania, eu estou jogando, o The Carry, quero jogar, o Forza, eu já tô quase 48 horas aqui, no Forza, o jogo do gatinho, o Stray, zerei esses dias, tô zerando o do Bastion, o Hi-Fi Rush, zerei esses dias, zerei o Hogwarts Legs, frequentemente coloquei aqui pra testar, pra fazer vídeo pra vocês, assim como Tales of Arise, então vai ter um monte de jogo assim, o Hell Infinite que eu zerei, um monte de jogo com 1%, 0%, tá aqui, velho, o meu quando fica, são motivos específicos, ou porque eu não gostei, ou porque só entrei pra pegar troféu online, e depois eu jogo depois, Rise of Peek, eu dropei esse aqui, eu dropei mesmo o jogo, não tá, não deu, o Kale, o Kangaro, zerei, o Tales of Perse, que eu zerei, o Hogwarts que eu fiz teste, zerei, o Sonic Generation zerei, esse aqui tô zerando, Jedi Surrey, zerei, zerei, zerei a long wake, né, então assim, com a Game Tag dessa, com esses jogos aqui tudo, tá, com as conquistas que eu tenho, nas três plataformas, a pessoa falar que eu não jogo videogame, eu acho um pouco de exagero, você joga, a questão é se joga pouco ou muito, você disse que é jogador casual, então beleza, dá pra ver que você joga do casual, então você joga pouco, mas você joga, basicamente é isso, jogar você joga, mas você joga pouco, entendeu? O maluco ficou machucado, eu sou um cara de 36 anos de idade, jogo videogame desde os meus 10, 9 anos, já joguei tanto jogo, tá, não ficar botando aí, você joga desde 10, não ficar botando jogo de Atari, ou jogo do arcade, como esse do Mario, do Kong aí não, viaja não, tu não pegou essa época não, eu tive todos esses também, e talvez a maioria de vocês, por serem mais jovens, com 20 e poucos anos, nem tenha ouvido falar, desses videogames, desses consoles, que eu falei aqui, que eu citei aqui, Deitona, muito bom, Zelda, Ocarina, se eu não conhecesse o que é videogame, tá bom? Então eu venho aqui explicar a vocês, que eu sou um jogador casual, bom? Bom, o vídeo dele praticamente acabou, pessoal, ele vai dar mais uma desculpa, que é jogador casual, enfim, fica magoado não, Roberto, opiniões são assim mesmo, um monte de gente tem opinião aí, sobre mim, que não acredita nas minhas platinas, no que eu jogo, é isso, não tem porque se machucar por causa disso não, mas enfim, é aquilo, mas um conselho que eu te dou, aquele conselho foi verdadeiro mesmo, na moral, sem zoeira, não tá testando o jogo não, joga aquilo que você tá com vontade de fato de jogar, entendeu? Entrou, joga mesmo, ah não, vou dar uma testada porque eu tenho canal, faz isso não, porque fica uma ideia, uma gametag feia demais, e é tempo que você, na minha opinião, sei lá cara, é tipo assim, ah vou testar o jogo por causa do canal, porra, mas vai testar e não gostou, desperdiçou tempo, entendeu? Na minha opinião, então é isso, né, é essa a minha opinião, a ideia sim, a sua ideia ali, do playstation, bem fraquinha, né, do Xbox, que bom, melhorou, chegando a 40 mil, parabéns, é quase o dobro de quando eu analisei pela primeira vez, muito bom, no PC eu não vou falar, porque, eu não entendo nada de PC, então vocês comentam aí, se nível 7 lá, é baixo ou não, muito baixo, muito ruim, enfim, futuramente, depois de um período aí, eu analiso sua IGT de novo, inclusive se você ver o vídeo, deixa a sua ideia do playstation, para eu poder olhar com mais calma, apesar que você disse que não tem mais playstation, né, mas enfim, comenta aí embaixo no vídeo, o que vocês acharam, deixa o like, compartilha, o Robertinho não joga nada, é casual, ou para vocês está bom, está boa ali a ideia dele, comenta aí embaixo no vídeo aí, eu vou ficando por aqui, forte abraço, fica com Deus, é nóis, e aí